Esse rap eu dedico a uma pessoa muito importante da minha vida E mesmo em todos os problemas, em todas as frentes Ela sempre esteve do meu lado Milena, essa aqui é pra você O fundo do meu coração Milena, uma mulher determinada Com sua coragem ela nunca fica parada Seu sorriso brilha, ilumina meu caminho Suas grandes palavras soam como um hino Milena, com seu jeito único de ser Com esse rap eu queria te dizer Sua sensação é fácil de entender Teu olhar ao meu já me faz surpreender Seu talento único e inigualável Você brilha de uma forma extrapolável Canto esse rap com emoção Mas falar sobre você é a melhor sensação Eu me sentia solitário, sempre sozinho Só você chegar e mudou meu caminho Você é a estrela que me faz brilhar Você é perfeita, não há como negar Eu procurei por você Mas tudo me fazia sofrer Você me deu forças para vencer Me ajudou, me alivou, me alivou Seu sorriso brilha do céu E seu sorriso é como um troféu Seu amor é melodia da minha canção Junto construímos uma grande união Seu braço é conchego, calor e paz Com você o tempo se desfaz Milena, você é a minha musa Em minha vida você já está inclusa O meu te amo, não possui medida Você é minha vida, minha terna querida Eu sei que esse rap pode não tá bom Algumas palavras estão fora do tom Mas eu desisti e continuo cantando Apenas pra dizer que continuo te amando De novo ponto De novo ponto Não é uma mudança